ALECRIN Foi meu amor Quem me disse assim Que a flor do campo era o ALECRIN Foi meu amor Quem me disse assim Que a flor do campo era o ALECRIN Comigo agora! ALECRIN ALECRIN Dourado que nasceu no campo sem ser semeado ALECRIN ALECRIN Dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim Que a flor do campo era o ALECRIN Foi meu amor Quem me disse assim Que a flor do campo era o ALECRIN 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 Ai que bolseria se tu fosses minha Ei, 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 minha escovinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Ih, ih, índio já chegou Ih, ih, índio já chegou E correndo pro bosque se mandou E correndo pro bosque se mandou Ó, 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 cruz da vovó Ó, 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 cruz da vovó Todo quebradinho com uma perna só Todo quebradinho com uma perna só Cú, 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 seu urubu Cú, 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 seu urubu Quem vive brigando com o seu peru Quem vive brigando com o seu peru Que noite linda, patadinho! Linda mesmo! A noite está tão linda, vamos afinal Fazer uma festinha lá no meu quintal Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? Com medo do foguete a estourar? Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? Com medo do foguete a estourar? A noite está tão linda, vamos afinal A noite está tão linda, vamos afinal Fazer uma festinha lá no meu quintal Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? Com medo do foguete a estourar Rodinhas, estrelinhas, rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? Com medo do foguete a estourar A noite está tão linda, vamos afinal A noite está tão linda, vamos afinal Fazer uma festinha lá no meu quintal Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? Com medo do foguete a estourar Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? Com medo do foguete a estourar Que bonitinhos! Olha só, patati! Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Um patinho voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Batatá, olha esse macaco Que engraçado, rapaz Ele é muito legal, Batatinho Pula de galho em galho E gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macaquices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Gosta! Gosta a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Nossa cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Que bonitinho, Batatá! Pula de galho em galho E gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macaquices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Gosta a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Gosta a cabeça Bate o pé no chão Mexe os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Era uma vez Uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando procurando um barato Mas o barato tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Quem quer casar Com a dona baratinha Que é bonitinha e tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar o tchá, 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 tchá Legal! Que legal! É! É! Era uma vez Uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando procurando um barato Mas o barato tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Quem quer casar Com a dona baratinha Que é bonitinha e tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar o tchá, 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 Washington Tá gostando, Patatinho? Adorando! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou mais cinco horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão, levou umas seis horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Mas até que eu fiquei uma boneca bonitinha, não é? Eu adoro música, cantem pra mim Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão, levou mais de uma hora pra fazer a arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão, levou umas duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão, levou umas três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão, levou umas quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão, levou umas cinco horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão, levou umas seis horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhos, olhos do chinês O seu nome é Xinxanxen Veja como ele dança bem Tim, 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 tim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhos, olhos do chinês O seu nome é Xinxanxen Veja como ele dança bem Tim, 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 tim Todo mundo vai! Tim, 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 tim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhos, olhos do chinês O seu nome é Xin Xin Xin, veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xin Xin Xin, veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns com os outros vão batendo sem parar O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Eu sou caranguejo, não sou peixe, quero ver se vocês cantam direitinho Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Todo mundo com a gente Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente 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 Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum pra frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Isso tá bom demais, não é, patatinho? Maravilhoso! Cante com a gente! Fui morar numa casinha, nha, nha Vim festar, da, da De florzinha, nha, nha Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Infestada, da, de moceguinho Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha, nha Vim festar, da, da De cobrir, vim, vim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Vim festar, da, da De florzinha, nha Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha, nha Vim festar, da, da De moceguinho Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Daddy Shark Daddy Shark Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.